E veja, nem para o pessoal que está fazendo a turma, dessa turma que está terminando, nós entramos ainda na questão das outras três etapas de processamento que antecedem a execução do seu comando. Você deu o Enter, o Shell vai processar aquilo que você digitou em cinco etapas. Só para ficar com o gostinho, porque vai ser o assunto do sábado que vem, essas três etapas são, as outras expansões, todas as expansões do Shell são processadas na terceira etapa. A primeira expansão foi processada onde? Na primeira etapa e era de quem? É só ele, apelido. Se o apelido resultar em algum outro tipo de expansão, esse outro tipo de expansão só vai ser processado na terceira etapa de processamento da sua linha de comando. Enfim, terceira etapa, expansão de todas as expansões do Shell. Processamento de todas as expansões do Shell, desculpa. Depois da terceira etapa, aliás, na terceira etapa ainda acontece duas coisas que são importantes, que é só na terceira etapa, por exemplo, as aspas que foram encontradas aqui na primeira etapa são removidas. Só depois de todas as expansões feitas é que as aspas que não resultarem das próprias expansões, ou seja, forem palavras, com parte das palavras recebidas, coletadas, essas chaves, essas aspas, barra invertida, aspas duplas, são removidas. Só aí, até então, elas continuam existindo. Na quarta etapa vai acontecer também a preparação para que o comando, ao ser executado, tenha todos os recursos de redirecionamento de dados disponíveis. Então, se o seu comando vai escrever em um arquivo, esse redirecionamento, inclusive com a criação do arquivo, se for necessário, será processado na quarta etapa de processamento da sua linha de comando pelo Bash ou pelo Shell. A quinta etapa é a seguinte, se eu tiver uma estrutura condicional qualquer, inclusive com operadores de encadeamento condicional, aquele famoso ei, barra, barra, que o pessoal, enfim, vive inventando moda para ele, falando que é verdadeiro ou falso, é end ou ou, nada disso, é operador de encadeamento condicional, se sucesso ou se erro, ou uma estrutura if, por exemplo, ou um loop condicional, como o until e o while, aí o Shell vai ser obrigado a ficar monitorando o estado de saída dos comandos que forem executados para poder decidir o que fazer, se vai executar ou não o próximo comando, né? Ou se vai ou não continuar tendo loop, né? Tendo ciclo de repetição, se for, no caso do loop, o while antigo. Então, o Shell vai precisar monitorar o estado de saída, se foi sucesso ou foi erro. Salve, Blau, quando vai ter novas turmas do Shell GNU. Isso que eu falei no começo, eu só vou dar uma repetida, que eu estou aqui com uma programação bem bacana, nós vamos ter um novo curso Shell GNU, eu já fechei aqui a aba, mas é toda uma remodulação, depois você dá uma assistida no começo da transmissão, porque a ideia é trabalhar com sete módulos, quando cada módulo estiver escrito e gravado em vídeo, eu lanço uma turma para trabalhar em cima do material do módulo, tendo o material do módulo à disposição como material didático, porque atualmente como é que funciona? Eu tenho, são quatro anos produzindo, eu já perdi a conta de horas de gravação e de milhares, eu tenho que falar em termos de milhares de páginas escritas, sobre o assunto do curso. Eu deixo por conta do pessoal estudar, e aqui nas aulas ao vivo, pelo JITSE, eu dou uma atenção especial e vou direcionando, mas contando com o pessoal, tendo esse trabalho de, entre uma aula ao vivo e outra, entre um encontro e outro, estudar aquilo que foi o assunto. Mas isso está sendo difícil, as pessoas têm outros compromissos, têm seus trabalhos, e o nosso compromisso com a aula acaba sendo colocado às vezes em segundo plano, mas não voluntariamente, acaba sendo, a pessoa acaba sendo obrigada a colocar esses nossos encontros em segundo plano e até o estudo dela mesmo, que é a responsabilidade dela em segundo plano. E agora não vai ser assim, a gente vai usar isso como material didático, para superar também essa dificuldade que vocês eventualmente vão ter. Agora a atenção vai ser a mesma. Perguntas sobre a segunda etapa e tudo o que nós falamos, e com foco, é claro, aqui no que importa, que são as palavras reservadas e os comandos compostos que elas formam. Não, redirecionamento é... Veja bem, quem faz o redirecionamento, a gente pode dizer que é o kernel. É quando o redirecionamento em si acontece quando o programa é executado. O que o Shell faz é preparar o círculo para isso. Ele vai fazer algumas chamadas de sistema para providenciar que um comando que tenha que ler um arquivo ou escrever em um arquivo, tenha esses arquivos à disposição para ler nos locais, nos descritores de arquivos, enfim, que você determinar, porque quem manda nisso, no final das contas, é você. Mas isso é a quarta etapa. Na quarta etapa, o Shell prepara isso. Você quer ver um exemplo disso? Eu não aguento, eu tenho que dar exemplo das coisas. Ô Márcio, presta atenção nisso aqui. Deixa eu fazer um ls aqui. Tem que ter uma pá de arquivo. Eu não vou nem fazer aqui, eu vou subir para a pasta pessoal. Eu podia fazer assim também, é claro. Então, fazer o ls aqui. Tem oito arquivos. Eu vou criar, eu vou fazer essa mesma listagem que eu fiz agora com o ls, só que eu vou fazer um redirecionamento de escrita para um novo arquivo. Aliás, não vai ser nem um novo arquivo. É o teste... Não, tem que ser novo arquivo. Então, eu vou botar aqui, ó. Pitanga.txt. Só para ter um nome bem diferente, tá? Pitanga.txt é o destino da saída do comando que eu estou fazendo a invocação do programa ls. Então, o ls vai ser executado, vai produzir essa lista que vocês estão vendo aqui na saída padrão. Quem é a saída padrão? É o próprio terminal, né? E o redirecionamento vai desviar essa saída para um outro destino, que é o arquivo pitanga.txt, que como vocês estão vendo aqui, não existe. É um novo arquivo. Esse operador de redirecionamento de escrita vai cuidar... Resulta na criação desse arquivo, tá? Mas, enfim... Agora, a pergunta é... Eu vou lançar a pergunta rapidinho, vou dar uns segundos para vocês tentarem adivinhar aí no chat. Mas tem que ser rápido, porque senão demora muito aqui a nossa aula. Veja, a pergunta é... O que estará escrito, o que será escrito no arquivo pitanga.txt? Em especial, a minha pergunta é... Pitanga.txt será listado ou não entre esses outros arquivos e diretórios que eu tenho na minha pasta pessoal? O conteúdo de pitanga.txt vai ou não vai incluir o próprio pitanga.txt? E, na sequência, já que a gente vai demorar enquanto vocês pensam aí, na sequência, já vai tentando me responder qual seria a dedução de vocês caso pitanga.txt exista no conteúdo do arquivo ou não exista no conteúdo do arquivo. Não vou dar spoiler. Vou dar só enter aqui, ó. Enter, pronto. Pitanga.txt não existe ainda. Agora, depois do enter é que importa. Vai estar ou não está o arquivo pitanga.txt no arquivo? No próprio pitanga.txt. Está dizendo que diretórios e arquivos estão, mas o pitanga.txt não. Todo o conteúdo de pitanga menos pitanga é mais ou menos a mesma linha. Legal. Então, vamos ver se... Eu já dei o enter aqui, né? E vamos ver aqui com o cat, né? Que é o programa que ajuda a gente nesse caso, né? Para ver o conteúdo do arquivo. Olha lá no meião. Quem que está ali? Pitanga.txt. Por que que pitanga.txt está ali? Ou melhor, o que a presença de pitanga.txt nos leva obrigatoriamente a concluir que pitanga.txt antes do comando ls ser executado, porque o ls que está produzindo esses dados, obrigatoriamente existia. Ou seja, pitanga.txt já existia no momento que o ls de fato foi executado. Não quando eu dei o enter, mas quando o ls foi executado. Se apareceu no arquivo, pitanga existia antes do ls ser executado. Então, em que momento pitanga passou a existir? Na quarta etapa de processamento da linha do comando que você digitou. Entendeu? Fez sentido?